Bom dia, pessoal! Ai, bom dia, gente. Tudo bem? Eu não quero aparecer. Acabamos de acordar. São 9h40 da manhã. Hoje é domingo. Hoje nós vamos ter uma visita de um casal ilustre. Isso, da Dani e o Maicon aqui em casa. E a gente vai fazer uma comida que a gente... certeza que a gente fala o nome dela errado. A gente tem dois filhos, que é o Flash e o Jack. E o Jack, olha só. Esse é o Jack. Bom, minha esposa está tomando banho. Enquanto isso, eu não vou tomar banho. Vou tomar banho depois. Vou tomar banho depois. Eca, que nojo. Gente, eu acordei com o cabelo desse jeito. Eu acordei com o cabelo desse jeito mesmo, ó. Rapaz, eu acordo com um topetão. Que louco! Dá comida. Olha quem chegou, a Dani e o Mike. Meu, o tempo está preto lá no fundo. Eu acho que vai chover. Eu não sei. Né, Flash? Vai chover. O que vocês vão fazer agora? Vamos jogar Injustice. Como é o nome? Injustice. 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 Mulher jogando, elas apertam. Nossa, parece que está fazendo raiva do controle. Não! Eu já estava ganhando antes, já. Vai Dani, aperta com o cabotão. Ganha dele. Agora você vai perder ele. Uh! Ganhei! Vai Raíssa! Eu não gosto de comer. Olha, tem um chicote, cara. Nossa, ela tem um chicote. Ela tem um chicote. Vai carreira. Essa aqui dá pra mais um almoço, uma janta, nós quatro ainda. Muita comida. Acho que hoje à noite ainda vai ter a segunda rodada. E aí, pessoal? Gente, sabe o que aconteceu agora na hora de arrumar pra ir pra igreja? Claro que não. Conta aí, meu amor. Não aconteceu não. Ninguém aconteceu. A menina vai colocar uma calça nove meses depois de casada. Dez meses. Ele nem sabe a data do casado. E a calça espreme, eu achei que ia estourar. Aparece o Hulk, quando o cara vira Hulk, que vai estourar a calça. E não entra na calça. Uma, duas, três calças não servem mais nela. Deixa eu te falar. Eu, com dez meses de casada, engordei cinco quilos. Tem mulher que com um mês de casada, engordou dez quilos. Mas você não é essa mulher. E você, quando casou, três meses, engordou seis. Não é gordei. Eu tava malhando, tomando whey protein. Os meus braços ficaram extremamente fortes. O meu peitoral cresceu. A gente vai pro culto. É, a gente vai pro culto agora. Estamos arrumadinhos, bonitinhos. Partiu, né, meu amor? Partiu. Tchau. Tchau. Até mais. A gente vai ter que filmar esse momento. Não, vai. A gente tem uma coisa final. Vem, é sério. Vem cá, Luan. Vem cá. Nós temos uma coisa séria pra falar pra vocês. Não acredite mais. Vai, Luan. Fala você. Vai, Luan. Fala você. Fala, Luan. Fala, Luan. Fala, Luan. Nós vamos ser... Papai. Ventina. 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 Vamos? Ventina. Tchau. 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 A galera agora tá indo embora da nossa casa. Comeram com aquela carinha de... Feliz. Bom, é isso, gente. Fica com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.